E aí galera, beleza? Bom dia. Acordei um pouco tarde hoje, mas hoje vou fazer umas imagens da Gabriela Rocha no Dove Studio. E é lá na Terra Encantada. E eu tô indo pra lá agora meio correndo, então let me grab my stuff. Vou pegar a guia e tal e partir pra lá, mano. Vamos ver o que que vai sair. Cara, eu sei que deve ser o pior horário pra eu estar falando isso, mas eu tô com muita fome, velho. O vlog de ontem foi bem legal. Foi uma experiência bem da hora. E aí? Tranquilo, velho? E aí, mano? De boa. Cara, eu vi o seu carro, eu falei caramba. E aí? Cheguei aqui no Dove, galera. O pessoal tá compondo. A Daniel, o Gabi. E vim fazer umas imagens aqui, umas fotos. Vamos ver. Eu só tô com muita fome, cara. Vou ver se eu peço, sei lá, uma pizza já já, porque eu tô morrendo de fome. Oito horas da noite, já teria que tá saindo pra Hillsong, né? Que vai ter uma meeting hoje com os voluntários e tal. Mas acabei de perder uma noção do tempo aqui. Nem tô um pouco atrasado, mas tentar ir ainda na Hillsong. Ver se dá tempo. Cheguei aqui no prédio que vai ser a reunião da Hillsong. Tô bem atrasado, mas vamos lá, né? Putz, tá uma chuvisco, velho. Tomara que eu não fique doente. Oi, é a Vuna? Obrigadão, boa noite aí. Esse é o Paulo, mas meu friend, tudo bem? Ah, já apareceu no vlog, meu coração. Já apareci. Beijo. Foi bem legal hoje, mano. Foi da hora, mano. Então, cara, eu acho que mais da hora são as pessoas. Eu gosto dessa vibe de conhecer novas pessoas e tudo mais. Conhece mó galera e tal. Ok, ok. O pai só abre aí, mano. Agora partiu casa, finalmente. 11 horas. É isso aí, galera. A gente se vê amanhã. Não se esqueça. Me siga no Snap, mano. Flow Guita. Fala o seu Snap aí, Mário. O Snap é Mario Fante, por favor. Só isso. Mario Fante. É tipo Fanta, mas é Fante, mano. Se inscreva no canal e deixa aquele like esperto. Falou, mano. Fala o seu canal.